Então pessoal, aqui dando sequência nessa aula que a gente está tendo aqui, eu quero trazer uma informação que nós estamos no dia 22 de outubro de 2017, nós estamos estudando a lição de número 4, das lições bíblicas da CPAD, da Assembleia de Deus, e o tema é a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Então baseado nisso, nós vamos ler um texto, já discorremos bastante sobre a aula, mas eu queria que você que me acompanha aí nas redes sociais e tal, que você passasse a me explicar isso, porque nós falamos do amor de Deus, de Deus estar conosco, de estar nos acompanhando em todos os momentos, e nós acabamos aqui junto com o pessoal que a gente estuda conosco, que trabalha dia a dia, qual é a ação do amor de Deus sobre as nossas vidas, e nós falamos sobre isso. Então aqui, o que eu quero dizer? Nós vamos ler um texto agora, inclusive a classe está disponível para ler, que encontra-se no livro de Isaías, nós vamos trabalhar sobre o amor de Deus, tá? Capítulo de número 5, verso de número 3 e número 4, para que a gente possa ganhar tempo, Então nós vamos ler aqui, tá? Na versão revista e corrigida, ele diz assim, olha, Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha? Que eu lhe não tenha feito, e como, esperando eu que desse uvas boas, Veio a produzir uvas bravas. Existe... Por que nós lemos esse texto, pessoal? Pelo seguinte, inclusive você que está aí nos acompanhando, Eu sugiro a você que medite nisso, né? O texto é claro, quando nos diz, e a lição foi muito feliz ao colocar aqui, Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a parte existencial de todo ser humano está pautada no amor de Deus. Então, nós estamos cansados de dizer, mas vamos repetir aqui. O amor, primeiro, que não pode ser medido, Mas ele pode ser explicado teologicamente da seguinte maneira. O amor, ágape, filéu e eros. E cada um deles é subdividido em três partes, Que é intenção, desejo e aproximação. Posto que o amor seja intenção, desejo e aproximação, Então nós vamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira. E tem uma explicação aí, meio a chula, Dizendo que esse todo, numa universalidade, Não quer dizer totalidade, Mas uma parcialidade, Que é dita pelo Sr. Hernandes Dias Lopes, Que eu, particularmente, discordo. Agora, nós vamos entender por que esse amor de Deus é total. Porque nesse texto de Isaías, os calvinistas, Eles dizem que Deus amou uma parte, não um todo. Que ele amou só uma parte, ou seja, só os eleitos, só os escolhidos. Mas que ele não amou todo, ou seja, na totalidade, universalidade. E contrapõe a carta magna das escrituras, que é João 3,16. Então, é o que eu estou trazendo aqui, Uma referência que nós temos no texto de Isaías, Em que os calvinistas fogem disso. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, O que eu poderia fazer, ainda pela minha vinha, Que eu não tenha feito? O que eu poderia ter feito por vocês, pelo meu amor, E que eu não tenha feito? Ou seja, o amor de Deus, ele chegou para a gente de uma maneira que é total. E nós, na verdade, não retribuímos, não devolvemos, Não somos recíprocos nesse amor, Porque nós temos uma opção. Olha só o texto, bem claro, nos dizendo aqui, olha. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, Julgai-vos, peço, julguem entre vocês, né? De mim e da minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Ou seja, Deus tenha feito tudo o possível para nos salvar, Para nos tirar, como fez com a nação de Israel. Mas nós não o quisemos, nós não o fizemos. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês, Os calfunistas que falam sobre o amor, Que colocam o amor como parcialidade universal, E não como universalidade, Eles fogem desse texto de Isaías. Porque mostra claramente que Deus amou todos. Deus fez isso por Israel, E fez isso por todo mundo. E não por uma parcialidade. O que mais Deus poderia ter feito? Ele deu o seu filho, Para que eu e você fossem salvos. Deu para Israel, Deu para a igreja, Deu para o mundo. E a todos os que creem nele, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. No texto que nós estamos lendo, Na carta de 1 João, Nós lemos aqui, Eu mostrei, eu vou mostrar para vocês, Depois eu vou colocar, inclusive, foto disso, Que está aqui, eu não sei se você consegue ler, Eu vou aproximar mais para você, Para que você leia. Ele diz assim, No 1 João, capítulo 4, versículo 3, Nisto conhecemos que estamos nele, E ele em nós, Pois que nos deu do seu Espírito. Então, onde está a palavra nisto, Você coloca no amor. E onde está a palavra estamos, Você coloca habitamos. Ficaria assim, No amor conhecemos que habitamos nele, Nele que é em Deus, E ele, Ele que é em Deus, Em nós, Pois que nos deu o seu Espírito. Já no versículo de número 15, Ele diz assim, Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, E ele em Deus. E aonde a palavra está, Você substitui pela palavra habita. Ficaria assim, Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele, E ele em Deus. Ou seja, Esse texto aqui, Nós vamos puxar para Romanos, Capítulo de número 10, Versículos de número 8, 9 e 10, Que nós vamos ver, Se com tua boca os confessarem que Jesus é o Senhor, Então serão salvos, E assim por diante. Quando alguém não confessa, Que Jesus é o Senhor, É o Filho de Deus, E está nele, Deus não habita nele, E ele não habita em Deus. Agora o versículo 18, Dessa primeira carta de João 1, capítulo 4, Diz assim, No amor, Não há temor. Antes, O perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme, Não é perfeito em amor. Ou seja, Quem tem temor, E eu quero explicar aqui um pouco, Sobre essa questão do temor. O temor, Ele é dividido em duas situações. Primeiro, Temor, Que tem medo. E temor por respeito. Todos esses dois sentidos, Ter medo ou ter respeito, Converge a Deus. Então o ímpio, Aquele que não tem Deus, Ele tem medo de Deus. Mas aquele que tem Deus, Ele tem temor de Deus. O que é o temor? Ele tem respeito. O que é respeito? Res, Que vem antes. Não é? Peito, A frente. Significa frente. Que Deus veio à frente. Ele sabe que Deus está na sua frente, Então ele respeita a Deus. Essa condição é importante, Para que a gente possa decimar, Qualquer possibilidade que alguém diga, Ou venha dizer, De que Deus amou uma parte, E não uma totalidade. Deus amou todos. Deus é pai de todos. Não. Deus é criador de todos. Aí sim, É em partes. Mas Deus é pai, Apenas daqueles que o reconhecem como Senhor, Que reconhecem Jesus, Como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Fique com Deus. E qualquer coisa, Continue nos acompanhando aí, No nosso canal. Fique com Deus. Fique com Deus.